Eu não quero mais fingir, você pode duvidar Mas agora eu decidi, eu aprendi o que é amar Você pode me ajudar, já não posso controlar Teu sorriso já me diz, dá pra ver no teu olhar Não tô nem aí, pro que vão falar Só quero fugir com você pra mim Quero te sentir, quero te beijar Te fazer sorrir com você, chorar Eu não quero mais fingir, você pode duvidar Mas agora eu decidi, eu aprendi o que é amar Você pode me ajudar, já não posso controlar Teu sorriso já me diz, dá pra ver no teu olhar Não tô nem aí, pro que vão falar Só quero fugir com você pra mim Quero te sentir, quero te beijar Te fazer sorrir com você, chorar Quero te sentir Com você pra mim Quero te sentir, quero te beijar Te fazer sorrir com você, chorar Quero te sentir, quero te sentir, quero te sentir Quero te sentir, quer te sentir, quer te sentir, quer te sentir Obrigado.